E o menino de dois anos que foi atingido por uma bala perdida, enquanto passeava na praça, numa pracinha no Rio de Janeiro, as operações policiais na cidade, deixaram, sabe quantas crianças sem aula? 14 mil crianças. Arthur sorria após uma cirurgia que durou três horas. Ele só fez uma exigência, pediu pro pai ir em casa buscar o cachorro de pelúcia. Vou ter que ir buscar agora pra ele. Vai fazer a vantagem. Vou fazer a vantagem dele. O menino de dois anos colocou um pino no ombro e vai precisar de muita fisioterapia para recuperar os movimentos. Arthur foi atingido por uma bala perdida nesta praça em Anchieta, zona norte do Rio, quando saía da igreja. Só neste ano, sete crianças foram mortas em tiroteios no Rio. Mesmo quando não fazem vítimas, os confrontos prejudicam as atividades escolares. Nesta segunda-feira, 14 mil alunos ficaram sem aulas na rede municipal devido a quatro operações policiais. Uma situação tão grave que a Secretaria de Segurança adotou um protocolo com medidas para minimizar o risco de mortes de inocentes. A discussão ganhou força com a morte da estudante Maria Eduarda da Conceição, de 14 anos, no dia 30 de março deste ano.